Olá, eu sou o professor Fernando Cavalli do Colégio Agostiniano Mendel, que fica na Zona Leste da cidade de São Paulo. Vim falar aqui da participação da nossa equipe de Educação Física do Ensino Fundamental I no projeto da escola, chamado O Mendel é a Sua Cara. Nesse projeto, nós estamos contribuindo com um trabalho voltado para o autocontrole emocional e também para o estabelecimento de relacionamentos mais positivos entre os alunos. Para isso, elaboramos diversas atividades que são feitas pelos professores de acordo com o perfil de cada turma e de cada grupo. Dentre as várias atividades, trago aqui algumas que selecionei, que são ferramentas, tendo como base a neurociência, a programação neurolinguística também, e outras que são algumas brincadeiras e jogos que nós fizemos adaptações procurando focar mais nas emoções e nas relações. Bom, uma das ferramentas que nós utilizamos é um vídeo que está no canal do YouTube chamado Mundo das Emoções. Nesse vídeo, uma tartaruguinha que tem dificuldade de controlar suas emoções aprende a não ter reações explosivas ao entrar no seu casco, se fechar ali para respirar por um tempo e não reagir de maneira instintiva, automática, baseada no que seria a reação da nossa amígdala cerebral, passando a controlar mais essas emoções, dando lá aqueles seis segundos para o neocórtex possibilitar uma reação mais racional e menos instintiva. Outra atividade é o semáforo das emoções. Nós já falamos sobre a tartaruga que trabalha o pare, que é aquele momento de parar para pensar. O pense, ele seria o momento em que eu conseguir controlar minhas emoções e passo a pensar maneiras positivas de reagir perante os conflitos. E depois o faça, que é ter essa reação de uma maneira melhorada. A última ferramenta são palavras positivas, são palavras, são forças de caráter, na verdade, e os alunos passam a focar no momento do pense nessas palavras para tirarem o foco do problema e focarem em solução, tendo como base ações que são positivas. Além das ferramentas, procuramos adaptar algumas brincadeiras, como por exemplo, formar grupos, tentando incluir todos os estudantes, evitando aqueles conflitos que acontecem nesse momento. E ao montarem esses grupos, os alunos precisam realizar tarefas como dar um abraço, fazer um elogio, contar algo que o faça feliz, algo que te deixou triste recentemente. Em outra atividade, por exemplo, usamos a batata quente. E no momento que a bola para, o aluno recebe uma emoção e ele tem que falar o que faz com que ele sinta aquela emoção no dia a dia, na casa dele, na escola. E os alunos têm essa troca que é muito importante. O uso dessas estratégias tem colocado o foco dos alunos na autorregulação. Ao longo dos conflitos, eles já demonstram um pouquinho uma mudança nos tipos de reação, que são mais controladas, com um olhar mais empático, focado em solução, acolhimento. E o resultado, então, tem sido muito positivo e o retorno tem sido muito legal com as crianças. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a sua curtida, conto com o seu voto, para que a gente possa levar esse resultado lá para os nossos alunos e mexer ainda mais positivamente com a emoção deles. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Obrigado.